Vixe! Me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, arroba Teu Ventura Lá eu digo onde é que você vai, no TikTok, se inscreva no meu canal também do YouTube Vem com a cereça do Teu Ventura, o Pigrede, vem assim, essa aqui é o puxei do balu Outra vez, eu vim matar minha vontade Outra vez, dotei pra você que saudade Outra vez, voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez, meu corpo eu entrego a você Ave Maria, que isso? Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Vem assim! Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você, meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz